Frase do dia, entre a desonra e a guerra, eles escolheram a desonra, então peram a guerra. Não, Guerreiro, eu vou me reunir com os comandantes das organizações. Pô, mas ele vai fazer isso agora? Ah, sim. Calma aí. Como é que é, Guerreiro? Apresentar o quê? Deixa eu ver o negócio aqui. Deixa eu dar uma olhada. Sua voz não tá legal não, Guerreiro. Um aqui tá com relógio, com cera, o outro tá com... Que que é isso aqui, velho? O cara tá com um bracelete de roqueiro, o outro com relógio. Meu amigo do céu. Vai tirar, Guerreiro, vai tirar, Guerreiro. Tira, 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 tira. Tira, Guerreiro, corre, Guerreiro, corre. Acompanha ele lá também, vai, tira esse bracelete aí, vai lá, vai lá. Não tem como tirar, sir. Dá teu pulo, dá teu pulo, tem que tirar isso aí. Cadê o outro? Vai lá, tira esse relógio também, vai lá. Tira o relógio. O comando pediu pro rapaz ficar com a... com a gandola lá. Tira o relógio lá, vai lá. Que comando? É. Pediu por causa da tatuagem dele. Mas que comando? Vai lá, vai, 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 tira o relógio. Quem, quem? Quem falou? Você vai conseguir tirar esse relógio aí, Guerreiro? Dá teu pulo, tio, dá teu pulo. Tenta lá, que eu tenho um plano aqui. Que comando que deu a ordem aí pra... Nossa, foi o Lima, foi o Lima. Não foi eu não, foi o Lima. Deu a ordem do cara botar a gandola abaixo. Quero que se foda, quem mandou fazer a porra da tatuagem. Agora vai ter que tancar ela aí. É isso aí, é isso aí. Tá, os Guerreiros da Pulseira, ô... Vamos pegar aqui. Vem cá, Guerreiro, você. Ô, Dacelo, tá planejando alguma coisa no grupamento aí? Sim, senhor. Fazer um treinozinho aqui dentro, senhor. Treinamento. Brasil. Vai prosseguir, né? Eu só vou fazer uma missão rápida com o Guerreiro aqui. Sim, senhor. Tá, coisa rápida. Correto, positivo. Seguinte, senhores. A missão é simples, senhores. Eu e o tenente aqui vamos nos esconder dentro aqui da base. Em qualquer local dela. Os senhores vão ter 10 minutos para achar e derrubar a gente, lógico. Vou dar munição para vocês, para os outros aí, né? Porque eu já distribuí praticamente para todos. Munição não letal. Correto? De pistola, né? Correto. Não, não, não. O rifle, rifle. Vocês vão ter que utilizar o rifle lá dentro da colômbia. Então, vai utilizar também. Já passei já a munição certinha. Quem não recebeu, vou passar de novo. Vocês vão ter que decidir quem vai comandar aí, entre vocês. E como vai ser a distribuição. Se vai 10 para um lado, 2 para o outro, vai todo mundo junto, entendeu? Positivo. Lembrando que pode ter surpresa, tá? Eu estou falando que está eu e ele, mas vai que tem outro também. Entendeu? Existe surpresa onde vocês vão. Pode entrar aí, porque a gente vai apresentar não. Positivo. Pode ficar na fila aí. Fila não, né? Um do lado do outro. Então, pode ter surpresa. Ah, tem dois, mas vai que tem três, entendeu? Vocês não sabem o que acontece lá na Colômbia, né? Positivo. Chega no local e acha que vai ter só uma. Vai ter três, quatro juntos. Então, esse é o seu treinamento hoje. Pode falar. Posso ir lá dentro pegar um colete, senhor? Vai lá. Quem está precisando de colete vai lá dentro lá. Pode ir lá. Só me dá a munição para aproveitar. Munição? Vai lá, vai lá também. Pega a munição também. Pode ir lá. Munição não letal. Munição não letal. Ah, sim, sim. Munição não letal. Quem não tem ainda? Eu sei. Tá, tá. Não tem, não tem. Correto. Vou passar aí. Tá, é o seguinte. Agora eu e o tenente e o sargento, nós vamos se esconder. Assim que tiver todo mundo em posição, eu vou falar no rádio, correto? Positivo. E aí eu vou sair dessa rádio dos senhores e a gente vai entrar numa rádio só nós três aqui. Positivo. Então vocês tem dez minutos, correto? Dez minutos. Eu vou marcar, hein? Correto. Quando eu falar já vai contar os dez minutos, correto? Sim, certo. Positivo. Correto. Quem conseguir achar aí, pô, vai ter... Fica ali, ó. Não é pra ficar olhando onde que vai pro pessoal não, né, pô. Não é o melhor. Vocês tem que saber que quando você for pagar, você vai saber onde tá ninguém, entendeu? Sim, senhor. Então vocês vão ter que dar um jeito de procurar. Pode falar. Não é o melhor trocar de roupa não, porque é muito parecido com o... Nada. A boina. A boina é diferente. Mas... Boina, boina, boina. Boina, boina. Boina, boina. Você vira, boina aqui, ó. Boina preta. Essa é a diferença. Correto? Espera aí, hein. Vambora, hein. Pode ir. Ó, os caras decidiram quem vai liderar. Agora é o seguinte, guys. Eu não vou ficar muito tempo nisso aqui, não. Eu só vou agora me esconder junto com o pessoal aqui. A gente vai tomar uma parada e já volto. É o seguinte, é o seguinte. É... Vamos ficar os três juntos ou não? Vamos, porque aí ninguém precisa derrubar nós, né? Exatamente. Vamos ficar os três juntos. Assim, é um lugar bem inusitado, tá ligado? Quem é naquele lugarzinho lá que você mostrou a feridinha? Você lembra? Qual? Eu? Que tem um, tipo, um elevador lá. É, então. Isso que eu ia falar, isso que eu ia falar. Lá, mano, você passa muito batido naquele lugar. Então vambora, então vambora. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Boa noite, boa noite. É, tem que ir a pé mesmo. Guarda isso daí pra mim, então. Guarda aí, guarda aí. Vambora. Porque eles não podem ouvir também antes que a gente vai, né? Vamos, vamos. Passa por eles, se eu não me engano. Vambora, vambora. É, fácil. Aqui no fundo. Tá, aqui é um bolucão pra ficar aí, velho. Os caras achar nós aqui. O que que é? Já deu? Olha, ó. Já liberei. Tá liberado, senhora. Sem 10 minutos, hein. Tô contando aqui 10 minutos, hein. Vai. Ó, vamos ver a rádio agora. Como é que esses caras vão se distribuir? Os caras tão se batendo lá já. A gente tá dentro de um lugar aqui muito fechado, velho. Se a gente avançar um pouquinho, já abre aquilo ali, tá ligado? Então, ó o seguinte. Quando eles botar, a cara é barra. Ó, ó, ó. Ó a confusão, ó a confusão. Ó a confusão. Ó a confusão. Ó a confusão. Caralho. Nem sei qual equipe é do outro. Tem que sair daqui. Ai, vai explodir, vai explodir. Vem, 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 vem. Tem que sair daqui, tem que sair daqui, tem que sair daqui. Só tem eles dois aqui. Vem, 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 vem. Tem que vir aqui pra trás daqui. Aí é muito aberto. Porra, aonde? Morreu o Tenente. O Tenente? O Tenente caiu, o Tenente caiu. Deixa, deixa. Puta que pariu. Eu tinha achado nós, ó. Tenente caiu murro pra carai, velho. Vambora, vambora. Nossa, velho. Aqui, aqui, aqui. Sobe, 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 sobe. Vambora, vambora. Eu já acertei um já, tio. Vamos subir, vamos subir. Ia bala, bala, bala comendo. Viu nós, viu nós, tá? Tá. Aqui, 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 aqui. Nossa frente. Nossa frente, esquerda, 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 esquerda. Não dá as costas, não dá as costas. Eu tô tomando tiro, não sei da onde, velho. Eu tô tomando tiro aonde. Nossa, caímos. Boa, boa, boa. Conseguiram aí, boa. Boa, boa, pô. Conseguiram aí. O outro já tinha caído já, pô. Outra equipe achou a gente. Só que ele conseguiu derrubar o Tenente lá. Eu peguei o cara lá de baixo. Foi boa, foi boa. Foi boa, foi boa. Não sei como é conseguir achar ali dentro, carai. Achei sinistro aí, foi certinho. Olha lá embaixo lá, onde que a gente tava lá, ó. Lá dentro daquele bunkerzinho lá, ó. Pô, foi rapidão essa, mano. Foi um treinamento rápido. Os caras conseguirem, em 10 minutos, achar. Isso que é importante. Esse é o objetivo. Vambora. Isso, ótimo. É, tô ligado. É, tô ligado. Vai falar que você não é acostumado a segurar no ferro, pô. Mete o louco, não. Segura no ferro. Segura aí, segura direito aí. Ele é especialista. Vamos lá, senhores. Fica aí só no equilíbrio mesmo. Boina vermelha? Sim, sim. Fica fuzil, pô. Ele também, quando eu era mais jovem, hein. Ele... Precisa de botar banana, né. Mete o louco, não. Fica aí, pega na picareta. Mete no louco, hein. Que isso, cara. É quase que bate na gente, meu Deus. Fica aí, então. Pegar na banana ali. Caramba. É, pegar a picareta, pô. Senhores, agora vamos fazer um treinamento mais avançado. Nós vamos no pântano aqui embaixo, aqui, da base aqui. O pântano é um local que dá pra simular melhor ali, né. A Colômbia. A área da Colômbia. Então... Novamente nós vamos nos esconder, os senhores vão ter que procurar, e aí... Todos já estão com as munições de festinha aí. É assim, pô. Tem que aprender, cara. Se não, vocês caem ali. Escaralho bem. Até segurando o ferro. Opa! Cuidado, cuidado. Tem que ver a reação de vocês quando for cair, tá vendo? Ó, ó. Tem que ver, ó. Opa! Opa! Cuidado. Segura, hein. Não, se tombar já era. Ó, ó. Opa! Opa! Cuidado. Tem que dar emoção, entendeu? Vai ter que ficar emocionado, pô. Tem que ficar emocionado, pô. Cuidado com a boca no ferro aí, pô. Não dá ruim, velho. Vão aqui, ó. Vão ficar no meio aqui. Vão ficar no meio aqui. No caso ainda vai ficar as minhas equipes ou vai mudar o senhor das equipes? Vão chegar aqui que aí a fala a gente não quer fazer. Os caras pegam aqui agora? Ah, tá. Correto. Então vamos estar em 6, tá? Vamos estar em 6. Vocês estão em 16. Então vocês estão com 10 aí de diferença, correto? Vamos fazer o seguinte. Eu vou deixar vocês ali naquele cantinho ali do pi ali, ó. Nós vamos nos esconder aqui nessas matos aqui. Olha o tanto que tem o local aqui, hein. Vocês vão ter que verificar o perímetro todo. Vocês vão se virar. Vocês vão ter 10 minutos de novo. 10 minutos lá é muito grande. Então aqui é um bom local para treinamento, ó. Positivo. Positivo. Pode dar tiro nas moitas, né? Então. Poder pode, né? Mas é. Faz o que você ia fazer lá, entendeu? Vai gastar munição. Mas lembrando, vocês tem munição, não é infinito, né? Então vai maneirando aí nos tiros da moita. Chega aqui, ó. Ixi, minha botina. Todos aqui, todos aqui. É isso aí, lá tem água, lá tem água. Nossa, minha botina. Tem que ir já se acostumando aí, se acostumando aí. Vai ficar aí. Vai ficar aí, vai ficar aí, ó. Eu não sei se ela não estiver limpa, viu? Aí. Exatamente, tem que deixar a botina limpa. Não é botina não. Aí todo mundo fica abaixadinho, abaixa aí todo mundo. Agacha, agacha e olha para o chão. Vai procurando peixe, fica procurando peixe parado aí. Isso aí. Quando a gente falar no rádio que está liberado para procurar, vocês podem procurar, correto? Positivo. 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 Tranquilo. Fica aí. Isso aí é foda. Vambora. Que aí? Só nós três aqui mesmo, né? É. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos se esconder. Vambora, vambora. Vamos fazer o seguinte. Vamos ficar o quê? É 2-2-2. É melhor, né? 2-2-2 para ter mais chance. Já está separado certinho. Vai os dois doido vermelho. Vai o... Tenente aí e a... Qual é? Sargento já, né? Sargento. 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 Então vai eu e também o Raidu aqui. Pode ser? Vambora. Tá. 402 vai. Pode ficar em posição. Vai. Procura. Vambora. Senhor, a gente já está indo já. É só esperar aí. Vambora. Vambora. Vamos se esconder, tio. Nossa Senhora, velho. A gente tem que ir longe, tá ligado? Tem que ir longe. Porque esses caras vão ver nós não. Positivo. Senhores. Vocês têm 10 minutos para achar. Já está liberado. 10 minutos. Positivo. Vai. 10 minutinhos. 10 minutinhos. Deixa eu sair do rádio deles. A bala está comendo ali. A bala está comendo ali, hein? Ai, Dudu. Se ele chegar perto daqui. A gente pega. Ó, estou vendo ali, mas não dá para acertar não, tá? Não dá para acertar. Não dá para acertar. Nossa, onde estão os caras abertando bala? Lá, lá, lá. Eles têm que achar. Eles têm pouco tempo, tá? Eles têm 4 minutos. Caralho, eu tenho que olhar para trás aqui. Isso não vai ter ninguém, velho. Eles têm 4 minutos para achar. Ah, porra. Os caras estão ali, mano. Atira. Não. Não é assim, não. O objetivo é eles. Olha eles passando. Olha eles passando. Dando tiro em moita. E os caralho, velho. Por ruim que eles estão em muito, velho. Se um acertar um tiro aqui, quebrou. Nossa, não atira nessa moita, não, velho. Tem vários no morro. Não, tem vários aqui do nosso lado também. Só que eles não estão passando perto da gente. Ó, direito, direito. Eles têm 3. Direito. Tem 5 aqui. Atrás da gente vai ter 2. 3. 3 atrás. 3, hein. Ó, tem um ali, pá. Tem dois ali passando. Olha lá. Ó, ó. O objetivo é eles achar, meu amigo. Esse tá muito perto. Esse tá muito perto. Se ele atirar nessa moita, ferrou. Se ele atirar nessa moita, ferrou. É dois aqui, ó. Ó, ó, ó. Não atirou, não atirou, já era aí, ó. Tá vendo? Já teria morrido na guerra, entendeu? Ó, ó. Tá, deu tempo aqui já, hein. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos tentar pegar eles, vai. Vamos pegar ele aqui, calma. Cadê ele? Esse porra, velho. O cara sumiu, doido. O cara sumiu e trouxe um carro. Porra, o cara sumiu, velho. É, então. Ó, os caras estão do outro lado ali, eu acho, hein. Vamos ali, vamos ali, vamos ali. Alguém vivo? pô. Caiu uma bala. Caiu um. Caiu um, Raidu. Caiu um. Não tem visão do outro, não tem visão do outro Cadê o Raidu, mano? Ah, que isso que eu tava de 12, velho Tá, porra, tomou um tiro de 12, velho A instrução foi boa, foi boa Só passaram do tempo, demorou mais que 10 minutos Pra achar, mas achou Achou, né? É, porque também a gente saiu do local pra ir atrás também Mas conseguiram achar também o sargento Cara, olha o tanto de gente que ele tem aqui, velho Vamos falar com os caras aqui? Vamos falar A hora tá chegando, senhor, tá chegando, hein? Tô preparado aí Vamos pegar os equipamentos, pegar o veículo Vamos entrar naquele lugar lá, hein? Voltar todo mundo vivo, hein? Todo mundo vivo Deus quiser, Deus quiser Pode pegar o veículo, ficar posicionado já, senhor Vai Moita, vocês tem muita munição Revesa o pessoal pra dar tiro na moita Não fica Todo mundo dando tiro na mesma moita, não Vamos esperar, galera Olha o tanto de gente, velho Olha o tanto de gente Os caras vão pegar os veículos Algumas coisas aí já, mano Olha isso Vamos lá, senhores Bora, hein? Volta viva, hein, senhor Vamos esperar aí Espera a ordem Fica parada aí Isso aí Volta a viva Que isso? O cara tá de Juliette? Aê, pela Juliette aí, hein? É, foi de jeito Isso aí, isso aí Deixa o comando te pegar com isso aí Vai tomar, senhores Vai tomar um monte de porrada, velho Deixa eles Boa, senhores, bora Já pode ir pra Zingar Catan? Calma, calma, tio Vambora, ixi PQD vai saltar, meu Deus do céu, velho Nem der pra onde que tá esses PQD, velho E eu que não vou cair Eu ia cadeiai coisa, mas vou ficar aqui Isso aí, isso aí Isso aí, isso aí Tá na conta do general Isso aí, isso aí Positivo Se eu testou, né, como Pelo general, testou esse soco inglês aqui, né Que? Brasil, testado Vamos lá, então Bora, guerreiro Soco inglês Soco inglês, só que inglês Já peguei, já Tá na mão aqui, já Aê Vou ficar aqui na frente aqui, tio É ruim que não, gente Positivo Vambora Segundo ele, com o soco inglês na mão A gente pode cair de paraquedas Sem tirar as armas Vai morrer muita gente Vai morrer muita gente Eu tenho certeza aqui Eu vou sonhar Eu É o que, senhor? Eu Ah, do lado direito Ah, do lado direito não Eu tô do lado esquerdo Estão ali parados ainda, eu acho Passa perto das viaturas ali, Guia Deus cuidar Jesus amado Meu Deus, olha o leg que vai dar isso aqui, velho Respira ali, respira Amarra bem, eu sinto, né, mano Minha mãe do céu Eu achei que o Raidu ia cair, velho Raidu, cuidado, Raidu Raidu do céu Eu acho que tem um ali a pé ali, hein Pode ordenar todos em direção à ponte Olha o Souza, atorador, deve ser Aí, ó, até agora, hein Quem que tá mirando pra trás aqui? Embaixo da ponte, é Quem que o guerreiro que tá mirando pra trás aí? Acho que é o capitão Não, né? É, olha, é ele Aqui eu tô mirando pra frente e na direita Tá atorando, capitão, caralho Porra, bicho burro do caralho, velho Não, né? Tá colando as placas já, capitão? Negativo Vambora, tio Oito blindado, cada um tem quatro pessoas Tem marinha, tem paraquedista e tem nós Todos até depois da ponte Quem é o apé aí, guerreiro? Souza, bizonho Quem é o guerreiro? Brasil, guerreiro Vambora, vambora, hein Brasil, guerreiro, bota até todos Cuidado, senhores, cuidado Não fica muito atrás, não Já sabe Tem bastante distância, mas tem distância Tem distância, mas tem distância Tem distância, mas tem distância Abaixo, porque o pessoal pode fazer armadilha É, pra meter bala no heli Olha, então Primeira, viatura Tá acertimando Pô, tá faltando Você quer retornar, hein? Não, não, eu tô na praia Na praia, embaixo da ponte Embaixo do Heli Deu uma rajada na gente E partiu pro lado da colônia Nossa, é o nosso alvo aí Olha aí, ó É o nosso alvo, hein Você quer adiantar, mas não adianta Tem que ter eles aqui, como é isso Retorna um pouco, por gentileza Não vai agrupar Se eles ficarem embaixo da ponte O pessoal já tá dando um tiro lá, guys Lá na ponte, hein Ih, a marinha foi esperta Bora dar um barco Porque Entra o Hércules É, o Hércules vai ter que baixar, hein Quando ele baixar é vulnerável O visual da Da linha de pegar ele de cima Olha o Hércules já tá lá no local, velho Eita, porra Olha que doido isso aqui, velho Vai ter um lá atrás, lá, ó Meu amigo, o Hércules já tá indo, velho O Hércules já tá em cima do local, lá, hein Tá, aqui eu já tô vendo o pé da ponte ali, hein Aqui Deixa o carro Pergunta se a marinha tem algum visual aí do helicóptero Onde que tá a marinha? Tá embaixo da ponte Não precisa ficar situado esse helicóptero aí pra ele pegar a gente surpresa Não, ninguém pega a surpresa não, Hércules, pode cuidar que a gente tá vendo aqui E as outras embarcações aí Já estão chegando no local Já estão chegando no local Já estão chegando aqui, ó Vamos ver, vamos ver Tá chegando no local, hein A gente tá na primeira piláster aqui da ponte Olha, já estão chegando aqui, ó Melhor esperar um pouco, hein Que isso é o que tava aqui no início Desce lá, Raider, um pouquinho pra gente ver Porque senão eles vão tomar tiro Eu tô vendo os blindados aqui Maria, tem algum visual do helicóptero inimigo? Negativo É melhor o blindado de rei, gente Ó, tem um blindado lá atrás, ó É, tem um chegando Já tá vendo, gente Acho que ele tava aqui só esperando pra ver se o pessoal ia chegar Ó, ó, ele aqui Vira, vira, o helicóptero Vai, vai, vai Tá quase, tá quase Tá quase Não cai, velho, essa porra Oh, vai cair, vai cair, vai cair Vai cair, vai cair Não fica muito atrás Cuidado, Raidu Já era, Raidu, eles perderam o helicóptero já, pode sair Que isso, chegou a acabar, eu tava dando tiro de pistola também Isso, aquele L é muito forte Não, ele pousou, já era Isso aqui é marinha, né Pede a marinha pra avançar, porque a gente já tá muito à frente, né Pode avançando, Marinha, pode avançando Comenta aqui na entrada da ponte, guerreiro É, tem que falar, tá Caiu não, ele pousou, tá Senhores, o helicóptero pousou perto da ponte Então pode ter, o pessoal pode ter descido, tá Vamos lá, acho que tem gente lá na frente, o pessoal já tá falando isso Senhores, tem um forte para a primeira marinha atrás da Colômbia Ó, já tá lá, já Nossa senhora, velho Ô, Raidu, tem que ir lá ver as moitas, Raidu Porque esse cara ali pode tomar chile Vamos meter bala ali, vamos meter bala naquelas moitas ali Cuidado aí, senhores, cuidado, hein O helicóptero na esquerda, a primeira espécie é a esquerda Deixa eu dar uma olhada aqui nessas moitas Eu vou meter bala nas moitas, tá Ó, perto do Helio, cuidado, perto do Helio, ele vai ter gente, certeza Cuidado, perto do Helio, ele vai ter gente, certeza Não tá muito longe não, senhor, tá nessas moitas aí Eles estão perto de vocês Eles estão por aqui Cuidado, não fica tão baixo, Raidu, que a gente pode tomar muita bala aqui É pra ninguém chegar lá e ficar Aonde, aonde, aonde Da direita, direita, direita Não tô vendo Não tô vendo, não tô vendo Não, 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 eu quero olhar aí Olha tudo, tá, galpão Cuidado com os galpões, senhor Cuidado, hein Olha só, ó, ó, ô, 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 ô General Aquele lado onde que o helicóptero pousou tem gente Tem que matar eles Senhores, esse local onde que o helicóptero pousou tem gente ali tem que procurar. Ele não deu tempo dele correr muito, tá? General, quer que a marinha avance pela costa e ele vai verificando? Poxa, calma, calma. Onde choveu a apoiar aérea agora? Nossa, tem pistola aí, cuidado. Eu acho que essas montes eu vou te deixar para os... E a gente dá um apoio se precisar. Chega mais perto daquele helicóptero, ele não correu, não tem como correr. Eu acho que ele está lá dentro. Como é que eles não estão dentro? Não, não, não. Que lágrima, gente. Marinha avance uma água. Essa muita tá muito grande aqui. Tá bom até as munição. Tá bom até as munição. Não quero me dar água, não. Musco disso aí? Não, não tem ninguém. Não, não tem ninguém. Mas não fica a viatura sozinha. Ó, tem um blindado sozinho lá, hein. Quero não limpar esses blindados aqui. Vamos manter posição aí. Fiquem juntos, senhor. Ô senhor, a gente podia ter que limpar isso aqui primeiro, senhor. Se a gente ficar avançando... Nossa, eles já estão avançando aí. Eles já estão avançando, tinha que limpar atrás. Desce, desce, sobe. Vamos olhar. Em cima da... Dá pra ver não, se tem alguém? Em cima daquela torre ali. Pô, aí a osso tem que limpar antes, velho. Marinha brasileira concentrada no final da ponte. Brasil, concentra, que a gente tá dando nível total da área aqui. Queiro, dá... Se você estiver na ponte, à direita da ilha contornando, tem uma outra pequena ilha. Precisa ser avariguada ali. Cara, eu acho que tem que limpar lá primeiro. Tem que limpar lá primeiro. Tem que limpar lá primeiro. Porque lá tem gente ainda, mano. Os caras não fugiram. Vamos manter duas na recuada, né? Ó, galpão aqui, ó. Nessa área aqui tem, tá? Galpão. Galpão. Vamos dar uma olhada aí. Galpão, celeiro. Senhores, galpão, celeiro, moitas em volta da mansão. Vai ter gente, viu? Moitas em volta da mansão. Sempre tem, vai ter gente, hein? Tem essa informação. Encontram oito embarcações da marinha. Muita atenção. Eles já se encontram na caixa d'água. Cuidado com a caixa d'água também, hein? Vai ter pessoas aí... Tudo, tudo. Pode ter em qualquer lugar. Vindade. Vindade. Vindade na caixa d'água. Bicho, é muita, muita. É muita, é muita. As embarcações da marinha devem acabar na caixa d'água. Queira isso? Tira o software agora. Vamos tentar... Olha o guindaste. Guindaste também, cuidado. Perto do guindaste. Informaram a ilha pequena do lado direito da ponte contornando a ilha. É, essa daí na direita. O total da área. Um lindado fica rodando e o outro é virilado lá dentro. Pode ser. Pode ser que eles estejam tudo perto um do outro, hein? Cuidado. Tem que entrar, guerreiro. A gente tem que entrar. Tem que entrar e olhar tudo. Vamos olhar na ilha. Olha que é. Pode ter gente aqui, na direita aqui de festa. Não, não ligou ali atrás. Não ligou ali. Daquela ilha lá atrás. Eu não sei. Eles sumiram daqui? Não ligam aqui, pô. Eles invadiram. Cuidado, cuidado. Os caras estão... Mentira. Senhores, o total área que vem aqui no... Depois de banana. Poder dizer que você vai aqui pra marinha poder desembarcar. Dá uma olhada nesse ali atrás aí. Marinha, avança até essa pequena ilha. Caraca, cadê os caras, velho? Boa, Marinha. Aqui, ó. Móximo duelo aqui, ó. Senhores, aguardam o nil dos cuidados ali na região. Depois de banana. Desembarque. Eita, porra. Olha os caras chegando. É a direita, tá ele? É a direita. É a direita. É difícil. Que isso, cadê esse pessoal? Exato pro morro, senhor. É, não tá protegendo. Desembarque. Aqui, desivisos. Pra mim, o total dessa área aí avança. Os blindados continuem avançando. Que erro do fuzileiro tá sempre entregue pro high ground, ok? Vamos tentar surpreender a parte de trás, só ir lá e voltar rapidinho. Só pra ver se não vai ter ninguém nas costas. E lá no início é onde a gente passou e voltar só pra ver se não tem ninguém nas costas. Tá agora. Vamos lá. Todos os embarcados foram. Pra trás, pra trás. É, é. Pra onde a gente veio, vamos lá. Moda de saída. Cabeça, agente Oliveira. Vamos olhar o... Vem pra entrar no licor de banana? O local... Ali, ali, ali. Aquela torre ali, ó. Vamos olhar a torre, tá? A torre tem que olhar, hein? Lá na frente. 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 Tem que limpar primeiro aqui, depois vai avançando. Tem que limpar essa área aqui do porto, aqui deles, ó. Nossa, na realidade, era pra cada guarnição da marinha desembarcar em um porto e... Como é que tá, ô, general? Eu acho que cada embarcação só tinha uma ou duas pessoas. Só tinha três pessoas aí. Vem se eles não estão organizando agora. Eles não seguiram, né? Eles não seguiram. Então, às vezes eles estão se organizando aí, agora pra ir pra cada ponto. Rosileiro, a missão sua é invadir esses galpões aí junto com os blindados. PSL, o que tem aí? A execução, estão parados há muito tempo aí, guerreiro. Tem inimigo vazando dentro aí? Que isso! É o Hércules, com o paraquedista. É o Hércules, com o paraquedista. O paraquedista já caiu? Não, não, saltaram não. E aí, inimigo da marinha, pode me confirmar se as embarcações daquela enseada da praia, que é tipo, de festa, é dos senhores? Sim, sim. Vamos limpar lá, vamos limpar. Tá, cadê a torre? Nem pra limpar o porto, nem um blindado. Vamos limpar o porto. Vamos limpar o porto. Vamos limpar o porto, guerreiro. Aí o porto esquerdo, vamos limpar essa areia, não tem nada aqui. Tem um barco aí, tem um barco aí. Essa guarita aqui. Eu tô em cima de uma guarita, quer dizer? Essa guarita é bom. Tá me preocupando. Olha a guarita na reda do Hércules, tem gente aqui. Aqui, na esquerda. Não, a esquerda é nossa, a esquerda é nossa. A esquerda é caveira. É caveira? Brasil, guerreiro. É, ele falou no rádio. É caveira. Vamos limpar o porto aí, guerreiro. Vamos limpar esse porto aí, guerreiro. Tem um blindado ali, tem um inimigo. Não, vamos atirar. Tem gente ali, tem gente ali. Não, oi, 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 oi. Tem inimigo aqui, guerreiro. Tem inimigo aqui, ó. Baixo do helen. Grande quantidade de inimigo. Baixo do helen. Grande quantidade. Vamos desculpar do helen. Vamos desculpar. A maioria temido. Não existiram. Caiu na água. Caiu na água. Tepoca esse um carro que vem aqui. Caiu, morreu. Brasil todo! Tem mais, tem mais! Tem mais! Tem mais! Tem mais do carro, tá? Alimento! Tem mais aqui no porto senhores. Tem mais aqui no porto senhores. Cadê? Cadê? Cuidado aí, tá avançando sozinho aí, tem que ir junto. Calma, calma, tem inimigo aí. Aqui, 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 contene vermelho, contene vermelho. Sobe, sobe, porra. Central, esses blindados estão na torre aqui. Aonde? Ali, 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 ali. Sai na moita. Azul, azul, contene azul. Azul, contene azul. Rapaz, rapaz, acabou a munição, acabou a munição. Rapaz, 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 rapaz. Nossa, tinha acabado a minha munição. Aqui que é, aqui que é. Aqui, 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 aqui. Aonde? Aonde? Eu não estou avisando. Tá tirando, tá tirando, ó. Tá no meio da moita. A moita peste a água, pula na água. Dá uma olhada na água. Vamos que é isso, vamos que é isso. Bota cair na água, bota cair na água. Olha ele aqui. Morto, morto. Morto, morto. Boa, boa. Tinta sem munição, guerreiro. Tinta sem munição, guerreiro. Tomou? Tá tudo bem, hein? Tá bem. Ainda? Ah, ficagem variou boa dói não, guerreiro. Bora. Tá. E foi, hein? Acredito que esse porto aí, guerreiro. Vamos continuar a unir, porque pelo que eu estou ouvindo, são dois blindados. Deve ter mais. Senhor, eu acho que tem na água, hein? Eu acho que tem na água. Cuidado essa água. Vamos olhar essa água. Lá perto do barco lá, Raidu. Lá perto onde que eles estavam mesmo. Dá uma olhada. Brasil, guerreiro. Vai limpando os galvões tudo que os senhores terem pela régua. Andem em guininho. A gente vai em direção aos senhores agora. Ô, guerreiro. Você limpou tudo. Positivo. Olha ali. Ó, você tá vendo o que ele tá falando? Não deu tempo de olhar isso aí, hein? Não deu tempo. Não deu tempo. Guerreiro, não deu tempo de olhar isso tudo. Vai morrer gente e a culpa vai ser do senhor. Olhou tudo. A esquerda. Desceu no unicô de banana. Pesa limpa até a boot. Positivo. Positivo. Brasil. Pô, senhor. Ai, velho. Eu tô focado aqui, hein, galera. Isso aqui é guerra, mano. Guerra é guerra, tio. Vamos lá. A guerra é essa aqui. A gente vai descer ainda pra ajudar lá lá embaixo. Nossa senhora. Mas o apoio aérea é essencial. Excelente. Boa, boa. Gostei. Muito bom. Se Deus quiser, não. Ó, tem um pessoal nosso aí invadindo. Não, tô dando tiro ali na moita. Não, tô dando tiro ali na moita. Não, tô dando tiro ali na moita, guerreiro. Sapa, não dá ruim. O ciclo retorna até o blindado, viu, guerreiro. Não fica sozinho, não. Ó, ó. Pega a esquerda, não. 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 Pega a esquerda. Tem dois. Dois, dois, descendo. Está descendo três. Pega, pega, guerreiro. É muito, Raidu. Raidu, baixo não. Qualquer um. Qualquer um. Muito tiro na moita. Quase, quase, quase. São quase enfermu... Calma, moleque. Falta, moleque. Calma, moleque. Mas você está muito baixo. Calma. Calma, mano. Calma. Tranquilo. Calma. Tranquilo. Estão em um sindicato de mansão. Não deixa não, não deixa não. Não deixa não, Raidu. Mas não deixa não, Raidu. Não deixa. Eu acho que não desceu todo, Raidu. Filma, ficou um, ficou um... Filma, não estou bem. Nossa, eles fecharam ali. O cara pulou, o cara pulou. Eu acho que não foi os quatro, hein. Eu acho que pode ter um aqui nas costas, hein, nessa vitora, hein. Tem mais tensão, tem mais tensão, tem mais tensão, tem mais tensão, vamos limpar a antena, vamos limpar a antena, limpar a antena. Vamos ver essa torre aqui se tem alguém, aparentemente tá nele, tá ali atrás, que agora os PQDs vão poder vir, ó, essa torre aqui, deixa eu dar uma olhada, tem, tem, tá tudo morto os caras, pô, que isso, quem mata esses caras que ninguém avisa? Tem, calça, calça na entrada, tem muita gente na entrada. General, tem que avisar para entrar todo mundo. Tem que entrar na entrada, tem que entrar todo mundo junto lá. Não tem como entrar, 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 não tem como entrar. Fica aqui, vamos barnisser aqui, pro PQD. E aí o PQD aí, ó. Acho que ele pode cair aqui, né, o PQD, né. Tá, tudo. Vamos, né, nessa primeira vez. Central, é, deixa eu dar um pacota, já, eu vou entrar aqui. Cadê, cadê, já estão caindo, já estão caindo? Retorna a antena. Ó, acho que passou aqui, ó, o PQD, ó, caiu, vai cair, o pessoal vai começar a cair. Cuidado, 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 tem outro cara ali. Tem outro vindo ali, ó, tem um blindado na torta ali, eu acho, hein. É dois, é dois, é dois. Senhores, da esquerda da casa, desse visual dos senhores, tem dois blindados vindo ao fundo, são dois guerreiros na faixa. Não é carrinho de bate-bate isso aí não, senhores, cuidado de se machucar. Encosta, não precisa de bater, encosta, não... Sim, sim, tô vendo. Pior que é mesmo lá embaixo, não pega, não pega, nem adianta, não adianta, não pega. Tem muitos caras ali, é, é, estão limpando lá, calma. De cima da laje tem, tem o da laje. Rapaz, essa mansão vai ser osso, hein. Ó, tem muito guerreiro aí, viu, gente. Da porta, da porta fica abatido. Aí, boa, boa. Ó, tem vários na porta, hein, tem vários na porta principal, hein, cuidado. O problema é entrar e não atirar, entendeu? É, não, acho que vai ter que se comunicar no rádio, não posso descer ali, senão a gente é... Sim, deixa ele deslimpar primeiro ali atrás, pra não tomar coxinha. A gente tem tudo blindado na entrada, vai ter pelo menos sete indivíduos. Daqui a pouco... Olha os blindados tudo chegando lá na frente lá, ó, 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 ó. Tá na mansão ou assim, de uma forma? Ali tem que ter a pega, né... Vai, guerreiro, vai aqui, por cima da laje, tem. tillia, estão rápido, não faz. Da laje? Do que toma da laje, guerreiro? Tô dando um tiro em cima da laje. Do que toma da laje, guerreiro? Cuidado. Da... Cuidado. 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 Senhor. Cuidado. 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 Cuidado por cima da laje, guerreiro. Tenta! Vai, sai, sai, sai! Tem muito ali, tem muito ali. Tomei nada. Tomei nada. Tomei, não coloquei. Tomei. Eu to bom. Calma, calma. Não chega muito perto não, calma. Em cima do telhado, em cima do telhado. Em cima do telhado. Tem uns aqui embaixo. Aonde os dados? Tá bom, tá bom. Nós acertamos eles. É impossível entrar aqui. Bota para o telhado. Bota para o telhado todo mundo. O que é isso? É isso. O que é isso? Tô esperando a ordem de entrar, eu acho. Vamos tentar pegar a garagem. Cuidado. Vamos tentar pegar a garagem. Vamos tentar pegar a garagem. Vamos lá. Tá buzinando, tá buzinando. Tô buzinando aqui, ó. O problema é que eu não tô vendo a marinha. Cadê a marinha? Ah, tá aí a entrada aí. Aqui na frente. Tá só. Ué. Veja aí. Veja aí. Veja aí. Veja aí. Veja aí. Vem focando muito lá na frente, tá? Vem lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Ali, ali, ali. Ali, ali. Calma, calma. Só tem um perto do carro, tá? Só tem um. Não dá pra passar, a gente não tem a oportunidade deles. Eu sei. Se não, eu vou tomar. Tá, tá. Eu vou ter que descer. Eu tô médio. Eu já tô médio. Calma, 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 calma. A gente tem que ficar passando pelo menos um pouquinho alto e pegar a info. Ficar parado aqui fora, não. Porta principal tem. Cuidado. Porta principal tem. Tem três ou quatro portas principais. A direita. Tô tomando tiro aqui, cara. Tô falando que não dá. Não adianta a gente querer, viu? Tem que deixar. Não tem o que fazer. Mas aí que eu tô te falando pra você ficar alto e ver onde os caras estão. Não é pra você trocar tiro. É alto não. O gaco não toma tiro. Ó. 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 Aquele blindado lá, sozinho, lá na frente, ó. Ele vai tomar lá, tem gente lá. Col necessarily. Ó, tá na água, tá na água. Tá na cámação. blybada Tá tomando tiro, tá… ta tomando tiro. Tá tomando muquinha. Ele não consegue subir. Tá ruim tá ruim tá ruim, tá ruim. Vamo lá? Vamo lá. Tem que descer, tem que descer isso aí. Ele está onde? Ele está na água Ele está protegendo PQB Desceram, desceram 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 Tem um bom lugar para descer Não tem visão dos caras Foda-se, vai Tem que seguir pelo lado direito Cuidado Vambora, vambora, não tem que fazer não O que aconteceu com esse portão principal? Não consegue abrir? Tem um blindado Tem um blindado Tem um blindado Tem um blindado Tem que avançar para cá Tem um aqui em cima Tem um aqui em cima agachado Em cima do portão marrom agachado Estou visualizando ele Ele vai atirar agora Tem mais Jules, tem mais de fora Jules Tem mais lá de fora Lá de fora? Estou difícil Ele está aqui na frente Frente aonde? Lá na frente Ele está descendo Cuidado aí com a lateral Fechado Tem um blindado na portada Tinha um que pulou na água É, mas aquele lá já era, aquele lá já tava tentando dar a volta. Esse sol do caralho, não dá pra ver nada desse sol, mano. Calma, 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 que aqui eu tomo. Que isso, que isso? Nossa senhora, que susto do caramba, velho. Tá louco, opa, que pesadelo é esse, irmão. Caralho, velho. Nossa senhora, achei que eu tinha morrido de verdade agora, hein, mano. Na moral, hein, tio. Caralho. Eu tava com uma roupa de robocop igual aqueles idiotas, mano. Eu nunca ia usar esse tipo de roupa, velho. Caralho, acho que eu vou até tomar banho aqui, na moral, velho. Vou tomar banho de roupa mesmo, não vou tomar banho, não. Eu não tô limpo, porra. Hoje nem é sábado ainda, tá ligado? Caralho, que susto da porra, mano. Achei que eu tinha morrido, velho. Nossa senhora, deixa eu voltar lá. Tem que trabalhar, tio. Tem que trabalhar, irmão. E essa roupa aí, hein. E essa roupa aí, hein, cuequinha pra fora, hein, tio. Que isso, velho. Caralho, que pesadelo do caralho, velho. Isso é doido, tio. Vambora, tem que botar a roupa ali, mano. Tava dormindo, pá. Se a gente tivesse entrado lá e perdido, isso aqui já não era o bebê, tá ligado, tio? Isso aqui era dos colombianos, que eles iam tomar o país e blá, blá, blá. Se eu ver alguém do exército aqui, porque tá safe, tá ligado? E eu creio que foi sonho essa porra, mano. Ih! Ih! Tem carro aqui, hein, tio. Diferente carro, hein, mano. Será? Se for colombiano, eu vou passar por, tá ligado? Pô, aracnedison, velho. Aracnedison aí, tio. Ih, isso não é não, tio. Será? Com as motos diferenciadas, pá. Oh! Ebi, ebi, ebi ali. Tem carro no DB. Falei, tiozão. Era pesadelo, caralho. Porra, você tá metendo no louco, tiozão. Aonde, velho? Eu... Quer dizer, eu falei que a gente poderia perder, mas não teve, sei lá, de guerra, não. Deixa eu ver aqui, né? Vai saber, né? Cara, aí tá atuando. O que é isso, pô? Tá tranquilo? Tá vigiando aí bem, hein? Tá vigiando bem, hein? Posso, posso. Correto, correto. É que tem... É que tem... O que que tem? Tem. Mas não tem nada, não. Ah, tem nada, não. Tem, mas não tem, né? É, tem, mas não tem. O importante é vigiar a base desse estilo aí mesmo, do lado do tanque de combustível. E essa cueca pra fora aí. Não é, pô? Isso aqui é estilo. Tava dormindo agora, pô. Levantei assustado da cama, pô. Se eu bater um rádio aqui... Bater rádio o quê, pô? Só meter o louco de cagueta? Que isso? Pensei que você era, pô. Só meter o louco de cagueta? Vai dar ruim, velho. Vai dar ruim, não, pô. Tá tranquilo. Acordei assustado, velho. Só... Vim correndo pra cá, entendeu? Mas eu vou botar a fada ali, cê é louco, pô. Não, finge que não viu, finge que não viu, pô. Isso aqui é só... Só a cueca só, pô. Tá tranquilo. Levanta aí pra mim, levanta aí pra mim. Não vou nada. Não, tá tranquilo então. Um vez aqui... Não, tá acordado ali. Tá dormindo, eu acho. Deixa eu ver. Tá dormindo? Acorda aí. Alô, opa. Alô, mano. Aí ele falou aí, achou ruim da minha cueca. Tá errado aí? Da cueca? Hã? Ixi. Levanta aí pra mim, levanta aí pra mim. Ó, sem colocar, sem encostar a mão, hein. Ô Ferreira. Sem encostar a mão. Ixi. Ferreira, nada dessa não, Ferreira. Pode armar com fuzil? Não, não. Deixa quieto, deixa quieto. Deixa que eu vou lá de trocar de roupa lá, irmão. Vocês vão o quê? Vocês vão patrulhar aí? Não, né? Vai ficar só por aí vigiando, né? É, vamos ver. Quem sabe. Pode crer, pode crer, pode crer. Deixa eu botar água no rosto ali pra acordar melhor. Ó. Valeu, valeu. Vai lá, vai lá. Olha essa bando de trouxa do caralho. Mete o louco aí, porra. Caralho, velho. Já acorda já na pesadeira com esse palhaço na minha frente aqui, velho. Vou botar minha farda aqui, gás. Por quê, né? Porque aqui ninguém é palhaço, né, mano? Antes que a coisa apareça aí, tá ligado? É BAC 2, né, mano? É BAC 2. Aí, ó. Aí, ó. Comandos, ó. Comandos, comandos. Vamos lá pegar o armamento. Aê, aê, mano. Boa, boa. Ó. Caralho, velho. Aquele treinamento que a gente teve lá embaixo lá foi sinistro, hein, tio? Isso é louco, velho. A gente treinando pra guerra e os caras aí é o sonho com guerra. Que isso, mano. Então, mas quando tiver guerra aí, isso não acontece igual aconteceu aí, tio. Vambora. Isso é doido, velho. Deixa eu dar um corte aqui com esses caras aqui. Acho que não vai patrulhar agora, não. Deixa eu ver a Lobison lá. Aê, deixa limpo aí, pô. Tem que deixar limpo, hein? É, tá meio sujo aqui. Aê, tá meio sujo. Ó o outro lá. Tá guardando combustível, ele? É, tá guardando combustível, ó. Tá dando Miguel. Ah, sim. Tá dando Miguel. Tô ligado. Cheguei lá. Ficou falando que tá vigiando. Tá vigiando. Deu aquela disfarçadinha, né? Entendi, entendi. Aquele carro lá é seu? Aquele carro lá? Não. Não. Pode crer. Vai lá, vai lá. Eu vou ele na frente. Ele vai encontrar o comando. Já volto aí. Caralho. Deixa eu dar um cortezinho aqui. Já volto pra gente fazer alguma coisa aí, mano. Vai. Vai. Manda no rádio. Manda no rádio. Manda no rádio. Pega aí. Pode. Pude. 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 Ué. Alguém aí? Onde que eu tô? Opa. O que eu tô fazendo aqui? O que aconteceu? Teve um problema aí, a gente tava atrás de um carro vermelho, o que que deu? Eu me lembro de um carro vermelho, eu me lembro de disparos de pistolas, só isso. Isso aí, eu acho que acertou a bala inteiramente aí. Caramba, eu apaguei, eu tava de P1 e apaguei. Eu acordei aqui. É, sei sangrado demais. Nossa senhora, por isso que eu tô me sentindo meio noiado, pensei que eu tinha usado droga. Já foi atendido já, doutor, muito obrigado, eu acho, né, porque eu tô meio drogado aqui. Já nesse desk aí. Cê, cê. Ah, caramba. Deixa eu ver se eu consigo andar tranquilo. Ah, alguém me ajuda aqui a levantar, consegui levantar. Tô servindo só, já. Mais ou menos, guerreiro, eu tomei os ondas, mas tô melhorando. Ai, ai, ai. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Bom. Ai. Que isso? Me solta! Alguém, amputaram minha perna, socorro. Aí, ó, pega na mão, vê se consegue. Não consigo levantar. Não sinto minha perna. Mentaliza o F6, meu amigo. Não, não tô, não tá. Que isso? Mentaliza o F6, doutor. O que é que é, pô? O que é? Tá me ensinando química agora? Mentaliza o F6? É a fórmula do quê? Isso aí. Não tô, não tô conseguindo mexer aqui, senhor. Assim, tem um jeito aí? Ah... Tem um jeito bom comandos pra levantar ele. Afasta todo mundo da cama aí. Eeeh, comandos. Cuidado aí, comandos. Você tá bem, guerreiro? Tô bem, senhor, tô bem. Vamos levantar, guerreiro. Vamos, vamos. Brasil, guerreiro. Que isso? Aê. 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 Muito obrigado, senhor. Ô, médico, dá onde o dinheiro? Aê. Por favor. Muito obrigado. Quem foi o doutor que cuidou de mim? Quem foi o doutor que cuidou de mim? Muito obrigado. Opa. Pô, senhor? Prazer, prazer. Sim, senhor. Ah, muito obrigado, senhor. Pô, senhor, chega aqui, senhor. Não canta aqui, senhor. Tá tarde. Cheguei a conversar com o senhor rapidinho. Opa, doutor. E o mesmo aí, ele acabou batendo... Fala baixinho, fala baixinho, fala baixinho, fala baixinho. Então, doutor, é o seguinte. Eu tô tendo alguns pesadelos aí. Eu quero saber como é que eu faço pra parar de ter pesadelos. Olha, esse já é um... É um serviço pra um psicólogo. Então, já foi um aí, mas... Sumiu? Tem por aí agora no hospital? É, hoje vai ter uma reunião. Parece que vão contratar um psicólogo aí. Ah, sim. Estão sonhando com coisas muito loucas, senhor. Estão... Esse negócio de polícia, às vezes, é... Pô, mas a gente fica prendendo muita gente. Já fico sonhando que a gente tá em guerra, essas coisas assim, entendeu? Aí, eu... Fico pirando aí, acordo do nada, assustado. Já acordei assustado lá na base. Achei que ele tinha... Tinha ido pra guerra, mas nada a ver, né? Acordamos aí, meio louco. Acidente. É, o... O recomendável é fazer... Tirar uma série... Entendi. Isso tem muito tempo que eu não... Que eu não tiro, senhor. Ah, tá. É, tem a licença premium, né? Geralmente, que é de unsenta dias. Era bom tirar uma série, ficar com a família. Eu vou ver com isso aí, então. Ficar com a família... É, eu vou ver. Hoje eles vão decidir esse negócio aí do... Esse negócio aí, né? Do... Do cara aí que fala... Que fica falando pra gente. É o principal, né? Isso, exatamente. Não, sim, sim. Ah, então amanhã ou depois eu apareço aí, então. Pra ver se dá aí pra gente. Não, beleza. Tranquilo, meu querido. Muito obrigado, doutor. Valeu. Obrigado pela ajuda aí, doutor. Ainda bem que a gente tá em onda de colete, doutor. Se não... Meu Deus do céu. Valeu, doutor. Valeu, valeu. Porra, rapaz. Fico sonhando que negócio de guerra, pô. Guerra pra lá, guerra pra cá, mano. Tá louco. Caralho, você viu aquela hora ali, mano? Eu comecei a gravar quando a gente tava atrás do carro, velho. Mano, tava muito escuro, velho. O pior horário que tem dos caras aparecerem na minha frente é aquele horário, velho. Eu não consigo ver nada, velho. Vamos tentar dar uma borrachada já. Ó, 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 ó. Vamos tentar dar uma borrachada já. Já passo na frente já e é isso aí, mano. Não sai da frente, não, tio. Caralho, hein, Chico? Falei, falei. Pô, tudo sujo, hein? Sujo o quê, porra? Tomou banho, caralho? Tá metendo no louco? Sujo. Tá sujão, hein? Tá doido, porra. Vocês estão com o olho pinchado? Parece que... Sei lá, parece que... Tá normal, tá normal, pô. Mete o louco, não, pô. Vocês tem que parar de usar aí, mano. Olho vermelho dá nisso aí. Fica vendo coisas vermelhas aí, ó. Tem que parar de usar essa parada aí, mano. Vocês trabalham? Eu trabalho. Trabalha, né? Pode crer aí. O cara já caguetou que é tudo vagabundo. Vai tá tranquilo, rapaziada. Eu sou. Eu sou. O importante é trabalhar. Trabalhando você ganha dinheiro, entendeu? Nem conheço parada. E dinheiro vem do trabalho. E trabalho é suor, entendeu? É isso. Mas se você suar, você trabalha, entendeu? É isso. Então, bom trabalho suado pra vocês aí, pra vocês ganharem dinheiro, tranquilo? Tem cara, né? Tem cara de trabalhador mesmo vocês, pô. Parabéns aí. Bando de trouxa do carai, velho. Bando de tá arrombado, isso sim. E aí, né? E aí, senhor? Tem vaga aí dentro? Tem vaga aí? Tem não, né? Tem não? Tá cheio? Tá cheio? Tá tranquilo? Vou na outra aqui. É, minha viatura eu não sei onde que tá. Eu sei que eu tava atrás de um carro e eu vim parar aqui. Ah, então deve ser... Ah, é o baque. Deve ser essa porra de outra manobrana aí, ó. É, não é essa nunca. Nunca sairia com esse carro aí. Marquisei, marquisei. Nunca sairia com esse carro, mas vamos lá. Quem é que tá com essa viatura aí? É o Shelby. Foi lá e pegou. Meu Deus do céu, hein? A outra lá tudo furado de barra. Ué, mas poderia pegar da outra também. Vai lá que eu vou ter que tomar um chazinho, alguma coisa ali, porque acho que é feito remédio. Não tô conseguindo mexer muito bem nos meus braços, não. É, eu vou ter que ir lá pra casa também, porque o doutor me passou a receita de ficar de castigo. Ah, maravilha. Ai, eu vou ter que descansar, mano. Maravilha. Tem que fazer. Pô, vocês são pra ação, hein, mano. O que aconteceu lá? Os caras morreram? Morreu. Morreu todo mundo. Todos? Quem foi o... Você conseguiu descer? Perda? Eu só lembro que eu virei o carro, tá ligado? Porque eu tava muito de frente. Aí eu virei pra... Pra gente poder descer. Aí eu acordei ali. Era. Começou a brotar, gente. Nunca vi. Acho que tinha cinco até. Acabou do lugar. Tá tranquilo então, mas você conseguiu deitar todos? Foi, foi. Caralho. Isso é um sinistro então, hein? Caralho. Pô. Pedra nervosa. Isso aí, mano. Depois eu te dou um picolé pra você chupar até agora. Depois desse tempo de cadeia que eu passei... Ih, né? Depois eu te dou um picolé pra você chupar. Então é isso aí, guys. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje aí, mano. Eu vou ter que ir lá, mas eu tenho que ir lá... Vou sair agora porque eu tenho que agendar lá minha consultora psicóloga. Esse negócio de ficar sonhando com guerra, essas paradas aí dá ruim, mano. Então eu vou lá, vou resolver isso aí. Então valeu, falou. Até o próximo vídeo. E nós tá de comandos aí, né, mano? Desde ontem, né? Porque ontem funé é hoje. Então valeu, falou. E deixa eu ver o que que vai acontecer. Que o cara não para essa porra desse carro. É qualquer um que desmanchar. Valeu, falou. E fui, mano.